Olha, pessoal, achei para você aqui em Toritama, na quarta etapa do Parque das Feiras. Olha o padrão dos vestidos que eu tenho para você nos tecidos Duna. Gente, se liga aqui nesse fornecedor Duna e estampado de R$ 25,00 e R$ 30,00 eu tenho para você. São lindas peças para você aqui, ó. Top demais. Marcos, como eu faço para encontrar fornecedor de vestido Duna? Eu tenho para você aqui um fornecedor diferenciado. Se liga aqui na CS Moda Feminina, 0819-9828-2355. Está aqui em Toritama, na quarta etapa do Parque das Feiras. Deixa aquele mega like, compartilha e leva já para a sua confecção um super fornecedor diferente, hein? São vestidos Duna, forrado, com alça, R$ 25,00, com a manguinha assim, ó. Está o preço de R$ 30,00. O envio aqui é seis peças, pessoal. Seis peças, já está fazendo envios aí nas excursões. Lindo demais, hein? Vestidos Duna. Top demais. Aqui na feira de Toritama eu tenho para você a laço de fita, gente, com lindas peças. Olha só essa moda plus size que eu tenho para você, vestidos ao preço de R$ 45,00. Lembrando que esses vestidos aqui são forrados, hein? Vestidos forrados no tecido Duna. Para você, os conjuntos, está o preço de R$ 40,00. Vestidos longos, plus size, ao preço de R$ 45,00. Gente, é fornecedor de confiança. Deixa aí nos comentários, eu quero. Eu vou estar passando também aí o contato para você ter esse fornecedor a laço de fita. Olha só, esses estampados todos forrados, beleza? Vou deixar já esse contatinho aí para você pedir mercadoria. É de confiança, é parceiro do nosso. Você está aqui em Toritama, Pernambuco, na Feira Livre, Rua da Galinha de Capoeira, 0819-9985-6477, 9454-9390. Está aqui então esperando você a laço de fita, com vestidos, tem macacão também, beleza? Olha, moda plus size, eu tenho para você uma super indicação aqui de Toritama, Pernambuco. Está conferindo, se ligando, estou partilhando, hein? Eu tenho para você aqui vestidos de festa, olha, para batizados, casamentos, roupas infantil. Eu tenho para você aqui esses lindos vestidos. Olha o padrão aqui, masculino e feminino para você. Tem também aqui, gente, roupas de formatura, hein? Formatura está chegando no final de ano, então a gente tem para você o Ateliê da Criança. Deixa aí nos comentários, eu quero, que eu vou estar passando para vocês aqui os contatos aí desse fornecedor. Aqui de Toritama, no Parque das Feiras, também no iShop, eles estão esperando você. Olha já esse contatinho aí, para você pedir mercadorias, 0819-8881-5249-9431-84. Está aqui então esperando você, 7184, esperando você aqui o Ateliê da Criança. Olha só, meu amigo está por aqui, enviando as excursões seis peças, né? Seis peças. Seis peças. Correu também, né? Gente, ó, se liga aqui, esse aqui é o padrão de R$90, né? Calça, camisa, gravata, gente, tem aqui para você aqui R$90,00. Essa aqui, gente, ó, esse padrão aqui de calça, paletó, gravata, camisa, R$90,00 a partir de R$90,00, não é isso? Para você aqui, conseguindo, ó, para você aqui, se ligando, conferindo o Ateliê da Criança. Olha só, minhas amigas, tem para você aqui em Toritama a VD Moda Fitness. Gente, sempre inovando com você, agora eles estão trabalhando aqui com regatas, camisas masculinas, dry fit, hein? Para você aqui que faz academia, a partir de R$15,00 masculino eu tenho para você aqui, deixa aí nos comentários, eu quero. Eu vou estar trazendo também aí nos comentários, respondendo os contatos, shorts aqui em Pina Bumbum. A partir de R$10,00 a gente tem para você aqui, VD Moda Fitness em Toritama, com moda masculina aqui para você, fitness masculino e feminino. Olha o padrão aqui para você desse fornecedor em Toritama, os macaquinhos aqui de R$15,00. Gente, tem calças ao preço de R$15,00 também, se liga aí, tem também aqui, ó, esse aqui está lindo, gente. Já esse contatinho aí para você pedir mercadorias, a VD Moda Fitness está aqui em Toritama, próximo aqui a escada rolante, hein? Olha esse contatinho aí para você já pedir mercadoria, é parceiro nosso, 8175-7433. Esperando você aqui em Toritama, Pernambuco, VD Moda Fitness. Ah, na feira. Infantil aqui de R$15,00 eu tenho para você em Toritama, hein? Nos tecido dona, mercadoria que veste aqui do 2 até os 10 anos. Pessoal, se liga aqui na Cactus Mirim, deixa aí nos comentários. Eu quero que eu vou estar trazendo para vocês aí os contatinhos também nos comentários, beleza? Pessoal, estamos aqui na quarta etapa do Parque das Feiras, em Toritama, esperando você com lindas peças. Dez peças já fazem envio aqui nas excursões, pessoal. Muito linda aqui essas peças no tecido dona, tem variedades aqui para você. E já esse contatinho, 0819-9596-7532. Está aqui esperando você a Cactus Mirim, em Toritama, Pernambuco, na quarta etapa do Parque das Feiras, final da Rua do Jeans. Eles estão aqui, então, esperando você com moda infantil. Eu tenho para você aqui em Toritama, moda plus size, ao preço de R$35,00. Qualquer uma dessas peças aqui, gente, está ao preço de R$35,00, conjunto de saias. Gente, se liga aqui nesse fornecedor de Toritama, Pernambuco. Olha, gente, a Polidu está aqui esperando você com vestidos, hein? Ao preço de R$35,00. Deixa aí nos comentários, eu quero que eu vou passar os contatinhos também. 9408-3515, banca 266, tira print e fala que viu no Marcos Vendas, Toritama e região. Olha, pessoal, quem está procurando aqui infantil de R$5,00? Minhas amigas, eu tenho para você infantil aqui, ó. Moda íntima infantil de R$2,00, de R$5,00. Eu tenho para você, tem de R$7,00 aqui também. Essas peças, deixa aí nos comentários. Eu quero, eu vou estar passando os contatos para vocês aí nos comentários, hein? Tem aqui também roupinhas de dormir, gente. Tem aqui, ó, para você os pijamas. E para você, então, aqui chegando, se ligando, a Elayne Kids está aqui em Toritama. Deixa nos comentários. Eu quero que eu vou estar passando os contatos para vocês. Eu tenho para você aqui em Toritama, tem aqui tricô ao preço de R$10,00 para você, gente. Tem aqui as blusas também bolivianas ao preço de R$15,00 para você aqui chegando, se ligando. Estou aqui no iShop com essas lindas peças. Olha só essa quantidade aqui, gente, de vestidos e tricô aqui para você. Tem vestidos, tem conjuntos. Pessoal, tem vestidos a partir de R$15,00 também aqui nesse fornecedor. A Global Tricô está aqui em Toritama. Deixa aí nos comentários. Eu quero que eu vou estar passando o contatinho aí para vocês também. R$96,00, R$25,00, R$28,00 e R$35,00. Está aqui no iShop em Toritama, na banca R$280,00, hein? Olha o vestido de tricô que eu tenho para você de R$15,00. Pessoal, se liga e compartilha. Diz aí, eu quero que eu vou estar passando contatos também para você da Global Tricô em Toritama, Pernambuco. Eu tenho para você aqui em Toritama vestidos curtos ao preço de R$20,00. Tem midi e estampado duna ao preço de R$25,00. Aliás, minhas amigas, estou chegando aqui com você na Flechim Modas, com vestido da senhora. Um tecido duna. Aqui tem mais variedades para vocês. Gente, essa banca aqui está no iShop. Deixa aí nos comentários. Eu quero. Eu vou estar passando para vocês também nos comentários. Olha essa variedade, gente. Para você que chega, se liga. Já esse contatinho aí para você. Deixa nos comentários. Eu quero que eu vou estar passando também nos comentários aí os contatos desse fornecedor. Flechim Modas. 0819-9822-4062. Esperando você aqui no iShop, também na Galeria Nirã, aqui em Toritama, Pernambuco. Pessoal, a partir de 15 peças, já está fazendo envio nas excursões. E se for um atacado bom, esse aqui de R$20,00, ele já tem aqui o desconto ainda. Beleza? Fala que veio aqui no Marcos Vendas, Toritama e região, gente. E leva para a sua confecção a Flechim Modas em Toritama. Fala. E aí E aí E aí